O morador de Timóteo perdeu R$ 100 mil ao transferir valores para golpistas. Gente do céu! O caso foi registrado quando a vítima de 58 anos procurou a polícia militar alegando que caiu no golpe do Nude. Ó, que descredo. Deixa eu chamar o Marcos Leste. Ó, Marcos, a gente tem falado de golpes aqui na rede social, envolve piques, transferência de dinheiro. Eles mudam o tema. Esse que você vai falar é o golpe do Nude, tem o outro não sei de quê, tem o... tem vários nomes. O que interessa é o seguinte, R$ 100 mil é um prejuízo apertado aí, hein, Marcos? Bonico, é golpe a todo momento, né? A todo instante, cada hora um golpe. Agora o golpe do Nude. Esse caso aconteceu no município de Timóteo. Esse homem de 58 anos, ele estava conversando nas redes sociais com uma mulher. E essa mulher pediu a solicitação na rede social e ele aceitou a solicitação dela porque eles tinham amigos em comum. Beleza, até aí, ok. Só que ele recebeu depois uma ligação de um suposto delegado, né, do Rio Grande do Sul, informando que não se trataria de uma mulher que ele estava conversando nas redes sociais. E é bom, né, ressaltar que nessa conversa que ele teve com essa mulher nas redes sociais, eles trocaram fotos íntimas, né? Portanto, esse delegado disse que ele estava conversando com uma criança e não era uma mulher. Mas, para destruir as provas do crime, porque, né, esse delegado disse que ele estava conversando com uma criança, ele exigiu, né, uma certa quantia, no valor de 25 mil reais. Ok. Depois de alguns dias, esse suposto delegado voltou novamente a fazer contato com esse morador de Timóteo, falando que as fotos íntimas, né, que ele trocou com essa mulher, até então a essa mulher, né, então ele exigiu uma outra quantia no valor de 22 mil reais, porque outras pessoas tiveram acesso a essas fotos. Portanto, como medida de segurança, certo, ele exigiu essa quantia para ajudá-lo, para preservar a identidade desse homem de 58 anos. Depois de, ou, depois de alguns dias depois, esse suposto delegado fez novamente, né, o contato com esse homem e disse que a criança, né, que até então era uma mulher, a criança, ela morreu. A família não tinha condições para custear o funeral dessa criança. Então, foi exigido mais uma quantia. Bom, a partir daí, esse homem, né, de 58 anos, de Timóteo, desconfiou, né, e com receio de ser extorquido novamente, foi aí que ele entrou em contato com um advogado aqui do Vale do Aço e expôs toda essa situação. Nesse momento, esse advogado o alertou que ele foi mais uma vítima desse golpe do nude. Então, a polícia civil aqui da região pede, né, para que as pessoas fiquem atentas quanto a esses golpes, né, quanto a essas ligações e desconfie, né. Imagina, uma quantia imensa como essa, 100 mil reais. Acho que, a partir daí, né, Nico, a gente já pode desconfiar, porque 100 mil reais a gente não se encontra por aí, né. Não, e eu tô aqui pensando, né, ô, Marcos, tem, não sei o que, 100 mil reais, da paz? Golpe de nude. O Marcos explicou o que é golpe. Golpe de nude é que é negócio de fotografia, né, Marcos? Eles meninos me explicaram aqui. Isso, são... São fotos íntimas, né, trocadas em redes sociais, a pessoa faz contato ali com a outra, e só que nesse caso desse homem aí, né, o suposto delegado disse que se tratava de uma criança. O golpe começou por aí. Então, pra preservar a identidade, aí ele foi só exigindo, exigindo a quantia até chegar no valor de 100 mil reais. Foi a partir desse momento que ele desconfiou, né, mas a desconfiança dele foi tarde demais, né, não teve como. É, e eu acompanhei o caso de um amigo, ô, ô, Marcos, que ele me mostrou, ele me mostrou aqui, ó, aqui eles vão, vão me processar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles mostram, ô, Marcos, eu mando um vídeo, mando um vídeo pra esse amigo meu, deles imprimindo como se fosse um andar de prisão e conversando, né, em linguagem policial. Imprime aí, doutor, vamos mandar buscar ele lá. Ele tá lá em Governador Vladaro, se ele não depositar esse dinheiro. Aí a pessoa fica apavorada e vai lá e faz o depósito. É golpe em cima de golpe. O melhor de tudo é não ficar perto dessa estranhada errada, que aí dá tudo certo. Obrigado, Marcos Lessa.